Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos ver os resultados da Cruzeiro do Sul Educacional, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23. Vamos ver aí os números da empresa. Começando aqui pela base anual, comparando 4T23 contra o 4T22. Depois da base trimestral, alguns indicadores, DRE resumida e outros detalhes. Vamos lá. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 14,8% de 521.862 para 599.267. Um ganho de 77.404. Resultado bruto subiu 27,4%. Resultado operacional cresceu 56%. EBITDA subiu 26,9%. EBITDA ajustado mais 23,8%. Resultado antes dos tributos aqui no 4T22 estava com prejuízo de menos 13.482 em função de despesas financeiras. Passou para um lucro aqui de 9.000. variação de 22.490. E o prejuízo aqui no 4T22 estava em menos 15.503, passou para um lucro de 6.919, variação de 22.422. A margem bruta passou de 42% para 46,59%, um ganho de 4,59 pontos percentuais. Margem operacional cresceu 3,25 pp. Margem EBITDA subiu 2,36 pp. Margem EBITDA ajustado mais 1,84 pp. E a margem líquida passou de menos 2,97% para 1,15%. Variação de 4,13 pontos percentuais. Números positivos aqui do 4T22 para o 4T23. Do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 6,1% de 564.822 para 599.267. Um ganho de 34.445. Resultado bruto subiu 0,8%. Resultado operacional caiu 36,9%. EBITDA recuou 17%. EBITDA ajustado menos 14,8%. Resultado antes dos tributos sobre o lucro, embora positivos aqui, tiveram uma redução de 66,2%. E o lucro do período caiu 79,2% de 33.218 para 6.919, uma queda de 26.299. A margem bruta recuou 2,46 pontos percentuais. Margem operacional caiu 8,39 pp. Margem EBITDA recuou 6,9 pp. Margem EBITDA ajustado menos 6,25 pp. E a margem líquida caiu 4,73 pontos percentuais de 5,88% para 1,15%. Então aqui do 3T23 para o 4T23, apesar do ganho da receita, a parte operacional não foi muito legal. E as margens caíram aqui bastante. Então sempre atenção em relação às quedas nas margens. Vamos ver os 12 meses aqui então. De 2022 para 2023, as variações estão boas aqui. Nada vermelho. Vamos ver. A receita subiu 13,3% de 2,028.000 para 2,297.000. Um ganho de 269.466. Lucro bruto subiu 16%. Lucro operacional cresceu 32,2%. EBITDA subiu 22,9%. EBITDA ajustado mais 17,8%. E o lucro passou de 6.616 para 100.455. ganho de 93.849. A margem bruta subiu 1,12 pontos percentuais de 46,75% para 47,86%. Margem operacional cresceu 2,57 pp. Margem EBITDA subiu 2,31 pp. Margem EBITDA ajustado subiu 1,15 pp. E a margem líquida cresceu 4,05 pontos percentuais de 0,33% para 4,37%. Números bons aqui, ok? Vemos aqui um crescimento aí no lucro de 1.420%. Sempre que a gente vê um crescimento assim bastante expressivo, é bom a gente perceber que não é que 2023 foi excelente. Foi bom, ok? Porém, em 2022 é que não foi muito bom, né? A gente vê um crescimento aí bastante expressivo. Porém, olha aqui na margem, né? Estava bem baixinho aqui, ó. 0,33% e passou para 4,37%, ok? Porém, números bons aqui, né? De 2022 para 2023. Apenas aqui, a base trimestral não foi legal, hein? Vamos ver alguns indicadores aqui, então. Lucro por ação, últimos 12 meses, 0,28. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$4,45. PEL, últimos 12 meses, 16,15. Eu acho que está um pouquinho elevado esse PEL aqui. Um PEL aí, abaixo de 10, estaria mais interessante aí para os padrões atuais da economia. Então, um PEL mais elevado aí pode comprometer o crescimento do valor das ações, né? Ou pode fazer também as ações corrigirem, né? Se os resultados não agradarem o mercado. Então, eu acho que está um pouquinho elevado esse PEL aqui, hein? PSR, 0,71, PSR bom. A empresa possui boas receitas aí. Então, tudo certo aqui. Se falta converter a receita mais aí em lucros, né? E o PVP, 1,17. Valor patrimonial por ação, R$3,80. Estamos pagando 17% a mais. Estamos pagando R$4,45 por uma ação que vale R$3,80. De acordo com o valor patrimonial por ação. PVP aqui, 1,17. A ação não está com desconto. Retorno sobre o patrimônio líquido, 7,2%. Um retorno aí relativamente baixo. Acima de 15% estaria mais interessante. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23. Teve uma redução aqui de R$53,081. Capital social realizado. Não teve alteração do 3T23 para o 4T23. Número de ações permaneceu o mesmo. Valor de mercado, 1.622.000 com dividendos desse. 5,2% nos últimos 12 meses. E o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre. Menos R$64.692.000. A alavancagem está relativamente baixa aqui. Considerando o dívida líquida de 321.032.000 com EBITDA. Últimos 12 meses de R$676.500.000. A alavancagem aqui é 0,5.000. Pelo EBITDA ajustado também está em 0,5.000 com EBITDA ajustado. Últimos 12 meses de R$684.200.000. E pelo patrimônio líquido está em 23,2%. Considerando o dívida líquida de 321.032.000 com o patrimônio líquido de 1.386.000. Está a média aqui. Média para baixo. Vamos ver a DRE resumida aqui então. De 2022 para 2023, a receita subiu 13,3%. Os custos subiram 10,9% de menos 1.080.000 para menos 1.198.000. Um crescimento aí de menos 117.831. Com isso, o lucro bruto subiu 16% de 948.140.000 para 1.099.000. Um ganho de R$151.635.000. As despesas vendas gerais administrativas subiram 8,5%. Outras despesas, no caso aqui receitas operacionais, tiveram um ganho de 20%. E o resultado operacional subiu 32,2%. Lucro operacional de R$311.646.000 para R$412.138.000. Um ganho de R$100.492.000. Resultado financeiro líquido aqui. Despesas financeiras subiram 1,4% de menos 303.606 para menos 307.783. Um aumento de menos 4.176. Com isso, o resultado antes dos tributos passou de 8.040 para 104.355. Um ganho de 96.315. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui 2022 com lucro de R$6.606.000 para R$100.455.000 em 2023. Um crescimento de R$93.849.000. Novamente, é um crescimento bastante expressivo. Porém, não é que foi excelente em 2023. Foi bom, né? É que em 2022 não havia sido muito bom. Porém, números bons aí. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$5,15. Com base na cotação R$4,45, uma queda de R$0,70 ou menos 13.6%. Um ano antes, elas valiam R$2,09. Com base na cotação R$4,45, um ganho de R$2,36 ou 112.9%. Elas começaram em 2023 valendo R$3,65, fecharam o ano valendo R$5,30 e um ganho de R$1,65 ou 45.2% a mais. Então, elas acumulam alta de 112.9%. Observando aqui, a receita subiu 13,3%. Resultado bruto subiu 16%. Resultado, o lucro operacional subiu 32,2%. Resultado, o antes dos tributos subiu 1.198%. E aqui o lucro cresceu 1.420%. Vamos lá para o gráfico. No comecinho de 2023, dia 2 de janeiro. Vamos para lá. R$3,65. E aí foi corrigido aqui até o mês de abril, né? Lá nos R$2. E passou a subir aí com o mercado antecipando a queda da Selic. Subiu aqui para os R$4,60, basicamente, onde está agora, né? Foi corrigindo aqui no mês 8 questões da economia global de sempre, né? Juros americanos. E aqui pegou o rally de final de ano, né? Ou fez aí também o rally de final de ano. E passou a corrigir aqui no começo de 2024. E agora está aqui nesses patamares. Ainda falta bastante, hein? Para voltar para lá. Na estreia aqui na bolsa, nos R$13,50. E nas máximas aqui, nos R$15,00. Batei nos R$16,00 ali praticamente. R$16,06 ali, ó. Vamos ver mais alguns números aqui, então. Do 4T22 para 1T23, a receita subiu 1,9% de 521.862 para 531.716. E o prejuízo aqui de menos 15.503 virou um lucro de 12.075, margem 2,3%. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 13,2% para 601.980. E o lucro cresceu 299.5% para 48.243. E aqui do 2T23 para o 3T23, a receita caiu 6,2% para 564.822. E o lucro caiu 31,1% para 33.218, margem 5,9%. Olha aqui nas margens que vem reduzindo, né? A margem líquida aqui, ó. E aí já observamos. 3T23 para o 4T23. Vamos ver aqui os semestres. Do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 2,7% de 1B133.000 para 1B164.000. E o lucro caiu 33,5% de 60.318 para 40.137, margem de 5,3% para 3,4%. Olha na margem aqui que tá reduzindo, hein? Do 2S2022 para 2S2023, a receita passou de 1B018.000 para 1B164.000. E o prejuízo aqui de menos 11.685 para um lucro de 40.137. Do 1S2022 para 1S2023, a receita passou de 1B010.000 para 1B133.000. E o lucro de 18.291 para 60.318. Vamos ver aqui os 12 meses. De 2021 para 2022, a receita subiu 11,4% de 1B820.000 para 2B028.000. E o lucro passou de 82.955 para 6.606. Uma queda de 92% no lucro e um ganho de 11,4% na receita. A margem aqui de 4,6% para 0,3% aqui. Já observamos 2022 para 2023. Estamos vendo alguns progressos, né? Porém aqui, olho nas variações aqui na base trimestral. Não foram legais aqui as variações. As quedas aqui nas margens. E o PL pode estar um pouquinho elevado aí também, né? Bom, é isso que eu tenho para dizer em relação à empresa. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você. Sucesso para todos e até a próxima. Até a próxima.